Eu acho que sim, vocês não, é só ver se passe e assuma pra gente essa outra paixão Hoje vocês vão descobrir a verdade sobre Drizola, é nóis Oi galera, tudo bom? Manu como eu tô feliz Eu tô feliz, oh eu tô feliz, oh eu tô feliz Acho que vocês conseguem ver o brilho nos meus olhinhos Seguinte meu povo, acho que a coisa que mais perguntam pra mim neste canal, neste rolê é Mas Dri, você e o Brizola, rola alguma coisa? Dri, Drizola é verdadeiro? Drizola é real? Eu tipo Drizola Hoje eu vou contar umas coisas pra vocês, então bora lá Primeiro né, que eu tenho conversado sim com o Brizola, a gente tem que conversar e gravar pra vocês Gente, eu quero muito trazê-lo aqui pro canal, vocês pedem muito e eu acho que vai ser incrível Vai ser um vídeo super divertido, conversando sobre isso Aí beleza, papo vai, papo vem, beleza Ontem eu fui dormir na minha caminha rosa, toda fofinha, acordei hoje meio dia, porque eu sou dessas E quando eu acordo, o meu celular está lotado de mensagens Mano, que loucura Vários seguidores meus me marcando no Instagram, no Twitter, foi uma loucura Falando, e você viu o que o Brizola falou? E eu, oi, como assim? Onde estou? Quem sou eu? Eu sei que vivo no mundo rosa, é nóis na vibes e tal Gente, eu não entendi nada, porque eu não tinha visto nada Eu acordei zonzo assim, vai ser tardada do que eu já sou normalmente Tui olhar as redes sociais, é que eu vi um vídeo O Brizola fez com uma outra youtuber, que é amiga dele já há algum tempo E nesse vídeo, ele falou que ficaria comigo Mano, eu fiquei tipo Oi, 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 é comigo, eu, eu, a Adriana, a Dada, a Louca, é nóis Eu mandei mensagem pra ele depois E é real Eu vou mostrar pra vocês o vídeo, inclusive eu vou deixar o vídeo aqui no box de informações Pra quem quiser assistir E que eu resolvi fazer nesse vídeo Primeiro eu vou mostrar pra vocês o vídeo e depois eu vou chamar Mami Mami não viu esse vídeo ainda Mano, que treta E eu vou mostrar o vídeo pra ela, eu vou gravar a reação dela, gente E vocês vão ver junto comigo a reação de Mami Algo me disse que ela não vai gostar Mas agora ela vai ter que aceitar a Drizola É nóis Vou mostrar pra vocês primeiro o pedacinho que ele fala sobre Eu, a Dada, a Louca Quem é a Drizola, prepara o coração, porque agora é a hora Julia Morenati que perguntou se você ficaria com a Drica Paz Sim, eu não sei Padre Paz, Drica Paz É, Drica Paz Eu ficaria com a Drica Paz Eu já vi uns beijos Chico no Chico Chico no Chico, pessoal E aí, gente? Drizola, e aí? Mano! Eu venci na vida Eu venci na vida umas três vezes Dei um rolê Peguei na bunda de Bri Bri E voltei porque eu sou dessas Não sei se deu pra vocês ouvirem bem Porque o áudio tá bem embaixo do vídeo Vídeo de perguntas e respostas Uma menina perguntou se ele ficaria com a Drica Paz No caso, eu Ele disse que ficaria Que ele já viu meus vídeos e que ele ficaria E no final ele perguntou se vocês shipam Drizola E agora Eu vou mostrar pra Mami o vídeo E vamos ver a reação dela E é nóis Ô, Mami Ih, Adriana Tô guardando as coisas Fica bem cheia Vem gravar comigo Tem uma coisinha pra te mostrar Você tá muito estranha Você ia sair comigo Ai, não quis sair E ficou aqui cantarolando E tudo saltitando pela casa O que você tem, menina? Nada Você não me engana, não, Adriana Nada, Mami Eu só queria te mostrar uma coisinha O motivo da minha felicidade Vem tá aqui que eu vou te mostrar uma coisinha Ai, Adriana Toda vez que eu sento aqui Lá vem bomba, Adriana Mami, é o seguinte Eu tava contando pro pessoal Antes de você chegar Eu acordei com meus seguidores Me marcando nas redes sociais Adri, você precisa ver esse vídeo Você precisa ver esse vídeo Como que eles te marcaram? Eles pegaram uma caneta E marcaram você? Mano, eu não mereço essa vida Eles começaram a me marcar Com o meu naminho, Mami Falando que o Drizola Fez um vídeo Falando sobre mim Adriana Não enche minhas paciências, menina Hoje é domingo É dia de descanso, Adriana Ele gravou com uma outra youtuber E a youtuber perguntou Se ele ficaria comigo E você vai ver a resposta dele no vídeo É só o que me faltava Drizola Que é nóis Não tem nada O que? Drizola O que que é isso, menina? Sou eu e em Mami, eu vou te mostrar o vídeo Preparada? Eu não Ele não faz vídeo, Adriana Eu sei Ele só faz aquelas músicas, Adriana Aquelas músicas de bundas Do quê? Bundas, Adriana Mami, ele não faz vídeo Mas ele foi convidado Para gravar no canal De uma outra youtuber Entrevistou ele Perguntou se ele ficaria comigo E ele respondeu Ana Quinto muito Mas você vai ter que aceitar Vamos estar juntos em breve Só passando por cima de mim Tem que abrir em cima de você Ana Vamos ver logo o vídeo Meu nome é agora A Renatica perguntou Se você ficaria com a Drika Paz Sim ou não Não sei o que Com a Drika Paz Eu ficaria com a Drika Paz Eu já vi uns que eles estão Xipa na xipa Xipa na xipa, pessoal E aí, gente? Tris horas, aí Xipa na xipa Para, para, para Para esse negócio O quê? Primeiro lugar Desde quando que minha filha tem chip Para ser xipada, Adriana? Como assim? E a Adriana se guinado Falaram que você tem um chip, menina Vão xipar você Eu não entendi Adriana! E outra coisa Que história é essa de ficar? E ali você não viu, minha filha? Olha os xifres, minha filha Onde você? Demo, Adriana Como que o Demo fala de você, Adriana? Eu também falo dele Porque a gente é desse Você vai ter que aceitar Bem pra minha cara, Adriana Pra minha cutis maravilhosa, Adriana Eu sou o quê? Inignóbil Nossa, você acha que eu Eu Uma lady Da família de ladies Da descendência De leidianos Aceitar o Demo Como um gênio, Adriana? Mano, que língua ela fala? Mami, você vai ter que aceitar Ele quer Eu também quero E é nóis, uma vez Você quer? É nóis que eu quero Ah, você quer? Então, minha filha Quer saber de uma coisa, Adriana? Quer saber de uma coisa? Eu desisto Tá perdida Não tem mais jeito Não tem salvação Pra essa data dos infernos Data dos infernos Vai se juntar com o Demo Porque eu sou dessas Nessa caralha Você é dessas? Eu sou dessas É, minha filha Eu sou dessas É? Então, fui, Adriana Eu tô indo embora Eu e minha cachorrinha Minha lady Nicole Ah, vou embora Mami Vou embora Volta aqui Não, vambora, Nicole Mami Mami, você tem que aceitar Drizola, mami Isso, tá maluca Manu, peraí Como assim? Vem, entra Vambora Como assim, mãe? Perdida dos infernos Mas, mãe, peraí Você vai Você acha que eu mali De vou continuar Trando isso? Mami, mas você tem que aceitar Não souber Mami, você tem que aceitar Não souber Não souber Não souber Mami Mami, você tem que aceitar Mami, volta aqui Mami, volta aqui Mami Mami Bom, já que ela se foi Partiu chamar o Bribri Para o apartamento É nóis Mami... 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 Mami...